Boa tarde, Carmo. Tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Tudo bem, Andressa Lopes? Boa tarde para os amigos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. Vamos falar bastante desse burrão que ontem perdeu a chance de chegar lá no G4 com a derrota para o Barreto, mas pelo menos a rodada ajudou um pouco, né? Afinal de contas, muitos resultados surpreendentes aconteceram. É, e aqui no nosso Facebook você pode participar ao vivo. Aqui já está aqui, ó. Cássia, a Rita Cássia, o Júnior Henrique Macedo, Márcio Martins, o Doni Moreira, Luiz Fernando Meirelles, Luiz Guimarães, Sérgio Carvalho e o Edésio Xavier. Todos eles já dando opinião sobre os resultados da rodada, sobre os times. E lógico, a gente vai começar falando de futebol porque é hora de pensar em reabilitação no Campeonato Paulista da Série A3. Pelos lados do São José dos Campos Futebol Clube, a ordem é treinar forte visando a partida de domingo e conquistar a primeira vitória em casa para voltar a ficar entre os oito primeiros colocados na tabela. Depois da derrota para a Olímpia fora de casa por 3 a 1 no último sábado e do descanso durante o carnaval, chegou a hora de trabalhar duro pensando no que vem pela frente. Neste domingo, o São José dos Campos enfrenta a portuguesa Santista no estádio Martins Pereira e o time já tem o desafio de editar em campo sem o artilheiro Michael Tuic, autor do único gol joseense da última partida. O atacante foi expulso aos 15 minutos de jogo. Ele é um jovem trabalhador, ele sabe o que ele quer, disciplinado e trabalhador. A expulsão dele foi um absurdo. Ter expulsado ele daquela maneira foi um absurdo. Um atacante ser expulso numa jogada de cabeça na área, em jogada contra dois adversários, absurdo. Mas temos outros. Então esses jovens procuram também ter uma oportunidade. Então o Dalmo, centroavante, que já fez duas partidas que ele entrou, o Pará, o Williams, atletas também que têm nos ajudado muito. E a gente perde, mas em compensação ganha também a vontade dos outros jovens de aparecer e quem sabe fazerem desse jogo a hora de domingo a grande realização deles. O volante Gustavo também foi expulso no último jogo e fica de fora no domingo. Mas em compensação, os volantes Marcos Vinícius e o capitão da equipe Renato Peixe voltam de suspensão. As várias expulsões do campeonato têm preocupado o técnico Paulo Campos. Nas sete primeiras partidas, o São José teve quatro jogadores suspensos. O lado ruim é exatamente isso. Perde aquele momento do entrosamento final, da própria equipe estar jogando sempre junto. Agora, ao mesmo tempo, você acaba dando condição de jogo a todos. Então nós temos um elenco hoje em dia de 22, 23 atletas, acabam que todos passam a jogar. Esse lado é bom. O último jogo do Tigre foi a primeira derrota fora de São José em quatro partidas. Para o próximo confronto, a equipe se prepara agora para melhorar a campanha e buscar a primeira vitória em casa. Essa vai ser a segunda partida do atacante Dalmo e do meia Vitor Xavier com a camisa do Tigre. Os dois estrearam no último jogo contra o Olímpia. Apesar do começo pouco animador, eles estão confiantes para o jogo contra a Briosa. O resto da semana que nós estamos tendo aí para trabalhar junto com a comissão técnica, vamos estar procurando a melhor condição em questões de peça, de atletas, para estar fazendo a função. Eu estou à disposição do professor Paulo Campos. Se ele optar por mim ou para quem tiver condição melhor para estar ali na posição, creio que vai fazer o melhor. A gente espera que dentro de casa a gente consiga os três pontos, que é muito importante para a gente voltar lá para cima da tabela. A gente sabe que é muito importante os jogos dentro de casa. Se a gente fizer o papel nosso dentro de casa, tem uma grande chance de classificar para a próxima fase. Se nós não estamos ali brigando entre os três primeiros colocados, é exatamente pela falta do resultado positivo em casa. Fizemos três partidas, foram duas derrotas e um empate. Então eu acho que chegou o momento. Eu acho que esse empate na última partida aqui contra o Nacional foi exatamente a gota d'água. Agora eu acho que nós vamos buscar, ou vamos em busca da grande vitória em casa, para que nos coloque novamente ali no grupo 18. É, primeiro precisa vencer, né? E para isso o Tigre do Vale está treinando. Carmo, no nosso Facebook o Júnior Henrique Macedo está dizendo o seguinte, Domingo teremos que ganhar da portuguesa, porque está difícil a situação do Tigre. Por causa daquela derrota, caiu muitas posições. Vamos, Tigre? Estamos na torcida. E o André Paula Santos, logo abaixo, também dizendo o seguinte, gostaria de parabenizar o Cacalo, o melhor treinador de goleiros do Brasil, atualmente no São José dos Campos. A comissão técnica do Paulo Campos é muito boa, André. A gente viu e a gente citou aqui o preparo físico do time, fazendo aí um bom trabalho com o pessoal da preparação física, trabalhando bastante. O Cacalo todo mundo conhece, né? Do Guará de velhos e bons tempos do Guará, de treinador de goleiros. Foi treinador do Jailson, né? No Guará, goleiro do Palmeiras hoje. Então ele tem realmente um conhecimento muito vasto, muito profundo, né? E de ótima qualidade. André, sobre os resultados é o seguinte, como perder o primeiro jogo fora de casa, depois de três vitórias, é hora de ganhar em casa, não tem jeito. Se não ganhar da Portuguesa Santista, provavelmente o time vai entrar no Z4, no Z6, na zona de rebaixamento, e depois sairá para pegar o Rio Branco e o Flamengo de Guarulhos fora de casa. Imagina você a dificuldade que será, e aí a coisa pode desandar. Então, no domingo, eu vejo como um jogo absolutamente decisivo, apesar de ser ainda oitava rodada, decisivo para o São José dos Campos. Se quiser alguma coisa, é na parte de cima da tabela. O Paulo Campos citou aí que acaba sendo bom. Na verdade, ele está sendo político e tal, porque sai um, entra outro, sai um, entra outro. Porque o técnico, na verdade, ele quer ter sempre um elenco. Está valorizando a situação dele, né? Exatamente. Fazendo do que tem ali no limão, que ele tem uma limonada. Porque não vai ficar reclamando, mas são muitas expulsões, muitos cartões. O Gustavo já foi expulso duas vezes, ele falou da expulsão do Marco, a gente não viu. Não dá para emitir uma opinião, né? E o Maicon é o artilheiro, um dos artilheiros do campeonato, artilheiro do time. Está fora do próximo jogo, Carmo. Alguém vai precisar fazer o trabalho dele aí, né? Dois jogadores novos foram entrevistados aí, o Xavier e o Daum, que são opções. Agora, ele terá voto do Marcos Vinicius e do Renato Peixe, que vão ajudar ali no meio-campo, notadamente o Renato Peixe, pela sua experiência de comandar o time. Agora, independente de quem jogar, de quem vai entrar em campo, o que o time tem que saber é o seguinte, ou ganha da Portuguesa Santista domingo, ou a coisa vai ficar bem complicada. É, aqui no nosso Facebook tem o Luiz Fernando Meirelles, obrigado pela participação, está lá em cima e está perguntando o seguinte, Carmo, hoje o Tigre é um clube melhor administrado do que a Águia, o que podemos esperar desse clube? Abraços. A gente pode, são situações diferentes, campeonatos diferentes, né? E administrações diferentes também, que pegaram em tempos diferentes, né? Até porque é assim, Nandê, o São José é um time da cidade, é um time que não tem dobro, né? São José é esporte clube. É que quando a gente fala São José, a gente normalmente se refere à Águia do Vale. Já o Tigre, São José dos Campos, ele é um time particular. Ele tem dono, que é o Manuel Monteiro, o café que comprou o time do Nelson Guanais, que tinha comprado o time do outro, tinha comprado o time do outro. Então, é um time particular, né? Que fez a grande bobagem, por culpa da antiga prefeitura de São José, do antigo prefeito, de mudar o nome. Se ficasse como o Clube Atlético José, ele teria simpatia do São José Esporte Clube. Quis mudar o nome, ficou complicado. Então, hoje ele é melhor administrado porque ele não tem dívidas, ele está na Série A3, ele tem uma condição melhor de trabalho em termos financeiros. Isso facilita muito. Tá certo. Ó, gente, daqui a pouquinho você vai ver a derrota do Burrão diante do Barretos pela Série A2 do Estadual. E ainda hoje, as notícias do Guaratinguetá Futebol e também a seletiva de basquete feminino em São José dos Campos. Até já.